Um caso suspeito de raiva animal está sob investigação na zona rural em Teófilo Otônio, no Vale do Mucuri. Ações educativas são realizadas na região para conscientizar a população. Uai gente, vamos ver isso aqui, balança a reportagem. O caso suspeito de raiva animal aguarda um segundo teste para ser confirmado ou descartado segundo a veterinária. Com 28 dias que saiu o resultado, mas pelos sinais clínicos era um suspeito que o animal realmente estava com raiva, mas o primeiro, graças a Deus, é negativo, a gente está aguardando o segundo teste. O animal supostamente contaminado está numa comunidade machacalir na zona rural de Teófilo Otônio. Ano passado a comunidade machacalir em Bertópolis, Santa Helena, registrou quatro mortes entre crianças e adolescentes por contaminação por raiva, possivelmente transmitida pelo morcego. Esse ano, para evitar esse tipo de situação, as campanhas educativas começaram mais cedo, mas as equipes enfrentaram um problema, tornaram a comunicação atrativa aos indígenas. O setor de zoonoses em Teofrotone resolveu esse problema com a solução bem simples. Com esses desenhos de bichos, Marla diz ter sido possível explicar aos indígenas a cadeia de transmissão da raiva. O morcego é considerado animal sagrado para os machacalis. A gente começou a perceber que através dos desenhos, as músicas, eles têm um entendimento melhor. E foi muito importante porque a gente precisa passar, e precisava passar o ciclo da doença, mas de uma forma que eles também entendessem. A gente chega e fala, o ciclo da doença é dessa forma e é totalmente diferente no sentido de explicação. E a gente teve um retorno muito bom com relação a explicar, imprimimos os desenhos, fizemos as pinturas. Os desenhos são realmente quem participa do ciclo da raiva, que são os morcegos. Porque o morcego é um animal sagrado para eles, então tem que ter todo o cuidado em explicar. A campanha educativa contra a raiva na comunidade indígena machacali foi levada ao conhecimento do Conselho Estadual de Medicina Veterinária pelo setor de zoonoses em Teofrotone. E a receptividade foi tão boa que pode ser adotada para outras doenças em outras comunidades. Com a facilidade de entendimento, os machacalis passaram a registrar o ciclo de contaminação da raiva dos bichos para os seres humanos com o celular. Segundo Marla, a próxima etapa será na comunidade de Topazio, onde o caso suspeito de raiva em cavalo está sob investigação. E vamos estar levando também para Topazio, a região de Topazio, explicar o ciclo da doença, principalmente onde eles têm muitas crianças lá. Então, principalmente para as crianças, primeiro que é uma interação, eles vão pintar, eles gostam de pintura. E através das pinturas que a gente leva as figuras específicas do ciclo da doença, a gente vai explicar e a gente consegue passar a mensagem do que é importante do ciclo da raiva. Brilhante trabalho educacional, de conscientização.